Galera, aqui não tem uma, mas duas caixas aqui da Mundos Infinitos só com quadrinho recente, só com novidades eu vou fazer esse unbox e falar um pouquinho sobre promoções que estão rolando na Mundos Infinitos vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hakezaço Muitos dizem que o funcionador é muito chato, que quer seu quadrinho em perfeito estado sim, queremos! então, uma coisa vocês podem ter absoluta certeza que a Mundos Infinitos sempre vai trazer um quadrinho impecável para vocês eu vou abrir já já, então vocês vão ver o modo como vem embalado que é essencial, né? A gente não quer aquele quadrinho danificado tem muitas lojas online, né? que a gente sabe, que a gente sofre com esse lance de quadrinho sambando na caixa e outras coisas e praticamente toda semana tem promoção na Mundos Infinitos eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem o site da loja e se vocês forem de São Paulo, vale a pena dar uma visitada lá na loja física deles, né? para você folhear aquele quadrinho, para você conhecer novos materiais é um passeio bem legal para quem curte esse universo de quadrinhos o endereço vai estar aqui embaixo também vamos abrir essas caixas vou começar abrindo essa menorzinha aqui vamos na ordem aqui só para a gente ver que veio o meu estilete, aliás, está meio ruimzinho esse estilete ai meu Deus, abri do jeito errado vou tomar cuidado com o estilete, hein? já ferrei o quadrinho abrindo com o estilete vamos ver cadê? aqui olha, vou ter bastante coisa para ler nos próximos dias se você quiser ver como que é a Mundos Infinitos, a loja física tem uma visita que eu fiz tem um vídeo no canal aqui vou colocar aqui também na descrição do vídeo ai vocês dão uma espiadinha olha lá, olha como que vem vem com esses isopores, né? para não ficar batendo o quadrinho na caixa caixinha bem boa vou tirar aqui e além disso vem um plástico bolha, tá? esse plástico bolha eles reforçam também aqui e aqui de cada lado do quadrinho então vocês podem ver que eles colocaram aqui em volta aqui também para realmente não danificar então aqui é do jeito que nós colecionadores gostamos vamos tirar esse plástico bolha vem como se fosse um presente mesmo se você comprar para alguém quiser dar de presente olha a coisa linda vem até esse papel aqui acho que é o papel vegetal que fala, né? um adesivinho para você abrir, ó como se fosse um presentinho mesmo olha que louco vem alguns adesivos marcador de página uma cartinha falando com o leitor todo esse capricho que só o Mundo dos Infinitos tem aliás, ó eles mandam até alguns saquinhos para você guardar a sua coleção, ó saquinho essencial para a coleção para não pegar pó, viu? eu curto então vamos ver aqui, ó primeiro o mangazinho de Berserk a edição de luxo número 42 muita gente, né? devido a esse hiato que teve do Berserk até acaba esquecendo, né? que teve uma continuação então nós temos aí a continuação do Berserk que é o número 42 e o legal da Mundo dos Infinitos também olha essa imagem aqui que louca tá louco tem um verniz localizado é que eles não tem só panini, né? tem de diversas outras editoras pipoca e nequim JBC entre outras putz que da hora, hein? saudades de Leão Berserk caramba olha só mais um pouco da arte sensacional esse mangá mas espero que tenha realmente um final, né? não fique aqueles mangás que morrem junto com o autor, né? olha que legal que eu peguei meu primeiro selo da edição de bolso Watchmen caramba é levinho mesmo, hein? esse clássico do Alan Moore claro que eu já tinha, né? a edição de luxo lá do Watchmen mas eu vou fazer depois um vídeo falando sobre essa nova coleção esse novo selo, né? desse de bolso da Panini e temos aqui o Watchmen um dos clássicos, né? então eu tava pensando qual eu poderia pegar e acabei optando por pegar esse Watchmen o papel é aquele papel jornal, né? as cores mudam um pouco mas isso é assunto pra outro vídeo, tá? só pra gente ver aqui um pouquinho das aquisições olha aqui, ó pipoca e nequim com o último Ronin Anos Perdidos mais um das Tartarugas Ninja eu fiz o review do recente, né? do dos Tartarugas Ninja do especial tem até aqui no canal já do Simon com a participação do Simon Bisley então se você quiser dá uma conferida lá e agora a gente tem esse daqui que é um dos mais recentes também, né? O Último Ronin Anos Perdidos material em capa dura pela editora Pipoca e nequim vamos ver um pouco da arte dele só desse comecinho aqui, ó ó lá vocês acreditam que eu ainda não li? O Último Ronin a principal então essa aqui vai ser provavelmente é uma continuação, né? preciso ler preciso ler depois eu faço um videozinho falando pra vocês em relação a esse título das Tartarugas Tartarugas acho que o pessoal tá bem servido aqui, né? no Brasil o Pocna aqui não lançou tanto agora vamos pra essa caixa gigante aqui que é gigante vamos lá vamos abrir essa é grande aí, galera vamos ver e chega rapidinho, viu? eu pelo menos que sou de São Paulo quando eu compro acho que no máximo dois dias tá aqui em casa olha aí, ó o mesmo esquema da outra deu? o mesmo esquema da outra e não vem a galera falar ah, eles mandaram assim porque é influenciador não sei o que não eu comprei aqui com uma outra conta que eu tenho que não é nem no meu nome e também já comprei no meu nome e vem do mesmo jeito então não tem dessa não pra mundos infinitos todo colecionador é colecionador não tem essa de de extinção aí só porque tem canalzinho nem nada, tá? vamos guardar esses isopores aqui e vamos ver a chuva de quadrinhos que eu comprei, né? aliás, se você quiser ver o review de algum desses materiais logo aqui no canal comenta aqui embaixo comenta aqui embaixo se a galera estiver pedindo muito sobre certo material dou uma prioridade mesmo esquema, né? ó, veio bastante saquinho deixar aqui de lado os marcadores a cartinha e vamos começar com o mangá o mangá do Dragon Ball o Dragon Ball Super o volume 23, né? Toyotaro esse daqui tem uma importância especial deixa eu só tirar aqui, ó pra quem viu o filme Dragon Ball Super Hero é que é a parte final, tá? do duelo então é praticamente o filme aqui, né? o seu final deixa eu ver até aqui com o passar das páginas se é realmente o final não é spoiler porque é um filme que já saiu não, acho que ainda falta um pouquinho viu? é, falta um pouquinho pra acabar isso mesmo Dragon Ball Super aqui, ó e aqui nós temos a mensagem, né? que o Akira Toriyama faleceu em 1 de março de 2024 e esse é o primeiro quadrinho aqui no Brasil após a morte do Akira Toriyama, hein? tá louco agora vamos de saga saga tem aqui a saga do clone que é o volume 5 a saga do clone eu acho que eu não me perdi que eu tô fazendo review aí direto pra vocês mas eu tenho a impressão que eles lançaram mais de uma por mês, hein? então a gente tem esse volume 5 aqui uma pequena folheada e também já tem o volume 6 o volume 6 aqui da saga do clone essas sagas, né? é um material rápido de se ver mas eu já vi que me ferrei já acumulou um monte aqui mas fiquem tranquilos que eu vou fazer aquele vídeo, né? mostrando um vídeo único olha o chacal aqui aparecendo na fase do clone vamos ver o que vai rolar Gwen Stacy ali também? é isso? não, chega de ver spoiler a saga do Homem-Aranha o volume 18 já saiu a 19 até fiz um vídeo curto que eu comprei, né? a 19 tá aqui no YouTube também um vídeo no Shards e no Reels também no Instagram então já tava com 19 e o 18 e o 18 me faltava então duas do Aranha que acumulou tanto dessa série digamos a série principal quanto a saga do clone nossa vou ter quatro sagas aí do Aranha pra ler de uma vez e fazer review pra vocês X-Men as maiores sagas dos X-Men segundo advent mais uma, né? mais uma das maiores sagas dos X-Men olha aí a capinha pra vocês o material em capa cartão vamos ver a arte dando a continuidade, né? nessas sagas aí que a Panini selecionou lançando meio que em ordem cronológica então ideal pra quem tá colecionando desde o primeiro volume também já fiz review de todas dessa vai ficar pra um próximo vídeo agora ah, esse é um é meio velhinho mas lanternas verdes a busca tem alguns do selo DC Deluxe que eu ainda não tenho então eu tô comprando na medida do possível as que eu vou conseguindo achar porque vocês viram, né? que recente eu fiz um vídeo que eu vou fazer um guia de leitura junto com o review tá? não é só um guia de leitura é um review de cada uma de cada um desses materiais já tem a primeira parte no ar que essa parte é a que a Panini vai trazer a saga, né? a saga do Lanterna Verde e esse é a busca que eu não tinha era um dos que tava com buraco na coleção e agora eu tenho ela aqui já é a fase do Peter Thomas, né? no roteiro quero pegar todas essas DC Deluxe do Lanterna acho que aqui pega também tropa dos Lanternas deixa eu ver se ao final tem o guiazinho que nem nos anteriores não, não tem o guia de leitura é mais pra frente mais uma do Lanterna aí que tava faltando na minha coleção legal ah, isso aqui é o lançamento tirar aqui Sargento Rock Entre o Inferno e a Desgraça vamos abrir a editora Panini lançou o primeiro volume Sargento Rock aqui, né? que foi aquele lance envolvendo os zumbis com o exército nazista Hitler conseguindo ressuscitar os soldados e o Sargento Rock metendo bala neles e agora a gente tem esse que seria o segundo dessa dessas novas republicações mais recentes aqui pela Panini as cores um pouco diferente, né? mais claras colorização aqui mas eu curto quadrinho de guerra então eu nem pensei duas vezes e já peguei esse Sargento Rock bombada eu mostrei não sei eita nós vocês viram quantos quadrinhos tem aqui que eu peguei tudo aí na Mundo dos Infinitos olha só que legal montanha show de bola agora vai tipo a leitura, né? então é isso espero que tenham curtido o vídeo de hoje comenta aqui embaixo o que você pretende aproveitar dessas promoções você já comprou na Mundo dos Infinitos vai testar uma compra não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal do Hquezaço e até o próximo vídeo valeu tchau